Você está ouvindo Jornada do Vôlei É muito desplicente, viu Mário? Não é à toa que o Bernardinho já tirou e botou o óculos de novo É, a Fabi não perdoa nem a Fabi, hein Guadelini? Saque de novo daqui para o Pinheiros Eu acho que tem uma cobrança até maior por ser a Fabi, né, bicampeã aí, o Bernardinho 20 a 15, bola de amadalinha dos três, subiu para bater a Gabi, nem passou É ponto, encosta o Pinheiros É, encosta o Pinheiros e o Bernardinho está quase invadindo a quadra aqui para jogar com as meninas Para gritar na orelha da desatenção, erros assim primários da equipe do Rio de Janeiro O Pinheiros encosta, diminui para quatro pontos a vantagem, Mário Quatro pontos a vantagem, vem mais uma vez para o saque, a Nanda, saque forte e não ficou na rede Bateu na fita, que pena, ponto Ponto do Rio de Janeiro, a Nanda aí se empolgou dessa vez, né, crescendo a equipe da casa A torcida incentivando bastante, vem para o saque o Rio de Janeiro, Mário Drusila vai sacar, está posicionada bem centralizada lá no fundo do quadra Posicionadas as jogadoras da equipe do Pinheiros, Drusila subiu, tapa na bola A bola vai chegar na Ju Paz, recepção ruim, Vanessa de Manchete, levantou, saída Dois do bloqueio, conseguiu explorar a Maíra Conseguiu salvar o ponto, hein, Guandelini? Conseguiu salvar o ponto, sim, a Maíra que vai para o saque agora A bola veio aí, torta para ela, mas ela conseguiu ainda explorar A desatenção mais uma vez da equipe do Rio de Janeiro Maíra para o saque número 5 pelo Pinheiros, Mário Qual foi o melhor jogador de vôlei que você viu jogar, Guandelini? Olha, eu gostava bastante do Marcelo Negrão Acompanhei bastante o Marcelo Negrão E eu acho que dessa geração aí o Giba foi um grande jogador O jogador, né, o jogador E a torcida vibrou porque teve um tatu O Pinheiros faz ponto, temos tempo na quadra, 21 a 18 Agora na Polesportiva, confira O placar do jogo Superliga Feminina de Vôlei Terceiro set no ginásio do Pinheiros Rio de Janeiro, 21, Pinheiros, 18 No jogo, 2 a 0, Rio de Janeiro Rádio Polesportiva Luiz Máximo, chegamos pertinho do final do jogo, Luiz Destaques É, o Pinheiros é só uma Aliás, o Rio de Janeiro é só uma questão de tempo Para ele fechar esse set e ganhar por 3 a 0 Que está 21 a 18 Eu não acredito em nenhuma reação do Pinheiros, Mário Vem a equipe do Rio de Janeiro para a jogada ofensiva Jogada de tempo atrás, defesa da Fabi Depois do bloqueio da equipe do Pinheiros Agora chutada na ponta para a Gabi Muito recurso de novo, é ponto da equipe do Rio, 22 É, a Gabi bateu forte aí Não deu defesa para a equipe da casa A equipe do Pinheiros Vai para o saque, a número 15 Para a equipe do Rio de Janeiro A Carol Sempre saca no fundo da quadra Vem mais uma vez para o serviço O Bernardinho aí chamando a atenção Tirando o óculos mais uma vez Da rede do Rio de Janeiro, Mário Vamos ver se daqui a gente vai conseguir pegar reportagens no final do jogo O Paulo Arnaldo vai sinalizar para mim Se o Guandelini vai lá para a quadra Se vai ter condição de fazer pós-jogo A gente está com um pouquinho de dificuldade para isso O saque é muito forte da Carol Vai direto para fora, 22 a 19 22 a 19 Vai para o saque agora a Argentina Uma das gringas estrangeiras aí da equipe da casa A equipe do Pinheiros, Mário É, você vai acompanhar o trabalho do Guandelini na quadra Depois nas sonoras que vão no ar no site da Poli Saque forçado ali Drusilla colocou na mão da Roberta Tempo na frente para a Jusceli Deu defesa, a Ananda veio na largadinha Fábio foi buscar Sobrou levantamento, espetada triplo A bola vai sobrar lá atrás Mimi colocou na mão da Ananda Tempo na frente, ponto! Vale a vibração da Milka Está no chão, é ponto do Pinheiros Ponto do Pinheiros Outro grande rally da torcida A torcida vai junto com a Mimi Sousa A Argentina no saque Pinheiros tenta chegar 22 a 20 Para o Rio de Janeiro Mimi Sousa vem apoiada Pelo ginásio Henrique Villa Boim Lotado, Mário Levantou a torcida Saque na mão da levantadora Vem Roberta Chamou, chutada na ponta Pá, não passou! E o ginásio vai pegar fogo 22 a 21 Vai pegar fogo aí A Gabi ficou na rede agora O Bernardinho mais uma vez Enquadra, fungando aí No cangote da Jusceli E de outras jogadoras do Rio de Janeiro Mimi Sousa mais uma vez Do serviço, mas pede tempo Vem, vem, vem Vem comigo e confira! Agora na Polesportiva Confira O placar do jogo Superliga de vôlei Feminino 2016-17 Ginásio Polesportiva Henrique Villa Boim Esporte Clube Pinheiros Jardim Europa Zona Sudoeste Da capital paulista Terceiro sete 21 Pinheiros 22 Rexona No placar do jogo 2 a 0 Rexona Rádio Polesportiva Morelo, olha o Pinheiros Engrossando o finalzinho Exatamente Um ponto de diferença E o Bernardinho pediu tempo E chamou atenção Mas ele gritou com as jogadoras aí Vamos ver o que acontece agora, Mário Léo Guandelini, quem saca? A Mimi Sousa, a Argentina Continua no saque, Mário Lá na ponta esquerda Na sacando Passe da Jusciele Vai no levantamento da Roberta Saída de Rede Munique Deu defesa lá atrás Maíra pegou Vai passar de graça A Mimi Sousa Ela vem alta Fabi vai no fundo Passe na mão da Roberta Chama a jogada Jutada na ponta Bloqueio! Sensacional O bloqueio da Milka Ponto Empata o jogo Pinheiro Milka e Babi No bloqueio O Ginásio Saca Novamente junto Com a Argentina Mimi Sousa Mário Todo mundo aqui levantando da cadeira No Henrique Villaboin 22 a 22 Chegou o Pinheiros Olha a recepção errada A Jusciele Vai passar a Gabino A bola vinha de graça Essa Maíra não pegou É ponto do Rio de Janeiro Guandelini É A confiança A empolgação da equipe do Pinheiros Foi tamanha Que o Rio de Janeiro bateu essa bola Sem bloqueio nenhum E desatenção aí na recepção As jogadoras batendo cabeça Vem pro saque A equipe do Rio de Janeiro Alô Flora Guimarães Um grande beijo pra você Obrigado pela companhia Saque forçado É ponto Coelho da cartola da Munique Ponto 24 22 Morelo Duas faltas de atenção Do time do Pinheiros Foi ou não foi Guandelini Sim Agora a Munique Vem novamente no saque Pra fechar a partida Esse é o match point Mário Primeiro match point Do jogo Saque a Munique Sacou fundo quadro A Ju Paz Na mão da Ananda Chamou Saída de rede Bloqueio Da Gabi É ponto Do Rio de Janeiro Fecha o terceiro sete 25 22 Fecha o jogo Em 3 a 0 Aqui na Rádio Poliesportiva Vitória do Rio de Janeiro Rádio Poliesportiva Rádio Poliesportiva Obrigado.